Olá, meus queridos e amados Primeiro que tudo, minha boa tarde Minha boa tarde, que Deus venha nos abençoando Deus venha nos guardando Deus venha nos purificando Deus venha nos dando força A toda hora e a todo momento Deus venha nos transmitindo a luz Então, meus queridos e amados Que eu venho te dizer, minha irmã e meu irmão Que a gente precisa muito mais de luz Luz para que nós possamos se alimentar Para que nós possamos andar e conviver na luz Quando Jorge Santos, do Grupo Espírita Mundial Paz e Vida Fala em luz Eu estou falando da fé Porque a fé é que nos move A fé é que traz caminho A fé é que faz nos viver A fé é que faz nós confiar A fé é que faz com que nós acreditar E pela fé nós recebemos qualquer tipo de tempestade Principalmente esse vírus Que está rondando o Brasil e o mundo Então, para isso, meus queridos e amados Para que ficar triste? Por que ficar pensativo? Vamos botar os pés no chão, não é verdade? Porque uma coisa que eu te digo Deus nunca nos abandonou Nunca, nunca vai se abandonar E nunca nos abandonou Principalmente o povo espírita O povo espírita Deus nunca nos abandonou E nunca vai nos abandonar Porque é dentro do mundo É dentro do povo espírita Deus nos conduz É que Deus faz o seu preparo Que Deus amostra o nosso caminho Para nós levar essa boa nova de fé Essa boa nova de esperança Essa boa nova de sugestão Sugestão Porque Cair é o do homem Levantar é o de Deus Sempre eu falo, meus queridos e amados Para termos Deus É preciso que você esteja de bem Com o irmão Com a irmã Com o vizinho Para nós estarmos bem É preciso que nós colhamos Aqueles que já está caído Aqueles que já estão sobrecarregados Porque Deus não veio buscar santo É verdade? Deus vai buscar aqueles que já estão necessitando Ou necessitando De uma luz De uma paz Então Ah, meu irmão Sabia que nessa contenda Deus vai proteger a tua família pela fé? Sabia que nessa ida e vinda Deus vai levantar a tua família pela fé? Você sabia que na verdade você está salvo? Você está salva? Você, seus netos Seu filho, a sua filha Do problema que o mundo Que o mundo está enfrentando Como nós recebemos essa situação? É claro E é objetivo Nós só vence se nós andamos na fé Nós só vence em nome de Deus Senhor poderoso Se nós tivermos também amor Com o maconheiro Se nós tivermos amor com o ladrão Se nós tivermos amor com o prostituto Com a prostituta Com o homossexual A gente está de bem Se nós, na verdade, vamos amá-los Se nós amá-los Porque é carne da mesma carne Sangue de mesmo sangue Vida As mesmas vidas Respira E nós respiramos Então, não é nenhum Dê preconceito Com esses queridos irmãos Ou as queridas irmãs Por quê? Por quê? Por mais que eles fizeram Quem quer julgar é Deus E eles são filhos de Deus O que está faltando hoje É as pessoas Religiosas Querem, na verdade Ser mais Que é o outro Não é tua roupa Não é teu paletão Não é teu sapato Não é tua corrente de ouro Seu anel de ouro Seu anel de ouro Não é seu anel de formatura Que vai errar o seu alto Ao pai Mas o Espiritismo nos manda Que nós devemos escolher Os nossos irmãos Vamos olhar Se ele tem Se ele deixou de ter Porque dessa terra Nesse mundo Nós Não levamos nada Mas levamos sim O poder Levamos sim A boas ações Mas faz com Os nossos queridos Amados irmãos Olha meus irmãos Meus queridos Tantos e tantos Agora passando por Necessidade Sem um pão Para dar o seu filho A bolacha Para dar os seus filhos Olha meus queridos irmãos Já pensou Tantos e tantos Que está Sem água Para se banhar Sem uma camisa Para vestir Sem uma roupa Para vestir Meus queridos E amados irmãos Então É nessas pessoas Que nós Vamos pedir a Deus Que Deus tenha proteção Que Deus tenha segurança Que Deus tenha amor E na verdade Não é o teu ouro Nem a tua prata Que é a mais Nem a mais E a bem do que O teu irmão O seu irmão É muito valioso Quando você passar Ter sua religião E amar o bêbado É amar Aqueles que tentam Aqueles rasgados Entendeu? Será que é uma religião Será que é Deus? Porque no espiritismo meu No espiritismo que eu fiz No espiritismo que eu prego Foi assim Amar uns aos outros Ajudar uns aos outros Fazer o melhor Levar mensagens Levar palavras E saber Que a glória do amor A força do amor Dado por Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Que Ele vem nos transmitindo Junto com os bons irmãos de luz É um bom caminho Que nós saia Do momento mais difícil E na verdade Deus está entre nós Os espíritas Deus fala aos espíritas Deus Nos prepara Para sermos espíritas Deus nos ensina A ser espíritas Deus Na verdade Jesus Cristo Nos ensina A fazer A sua querida Alavação e pregações Porque na verdade Aqui não tem o maior Não tem o menor Mas tem o maior Que é Deus Certo? Nós todos São um pequeno Oriante Do Pai Subi-eterno Subi-eterno Consciente e verdadeiro Meus queridos e amados Meus queridos e amados Vamos mais Vamos mais Buscar esse amado Deus Vamos buscar mais Não vamos ser covarde Porque nesse mundo Eu cheguei altos e baixos Porque se eu for falar Pregar Que aqui só tem alegria E cimentos Eu não estou buscando O amor de Deus Minha boca está se enfriando Para com Deus E para com meus irmãos Aqui existe dor Aqui existe mágoas Aqui existe tristeza Aqui existe desalegria Aqui existe riso Aqui existe também Desespero Mas para nós Estamos em desespero Primeira coisa Que Deus nos ensina Nós estamos em pé Segundo Firme Contente Nós estamos Andando na fé Saminhando a fé Aprontando a fé Que a fé é uma semente Quanto mais você apronta Maior ainda é sim Sabia? Que é a paz Que é a luz Dentro da tua casa Dentro do seu pai Com a sua mãe Com a sua família Com o seu namorado Com o seu noivo Com o seu dono de casa Se você na verdade Pensar as coisas Que Deus tem feito Que nosso Senhor Jesus Cristo Tem feito no espiritismo Jamais você vai dizer besteira Do povo espírita Porque o povo espírita Na verdade Não olhou Quem estava Conta o manco Quem estava no término O espiritismo Olhou por aqueles Que na verdade Necessita de um pai Necessita de uma palavra Necessita de uma nova vida Porque você É um fio de ouro E é um fio de ouro Importantíssimo Você caído Você que está triste Você tem uma importância Você tem uma das importâncias Olha A sua importância É tão grande A sua importância É tão maravilhosa A sua importância E a sua coroa É grande Você Para mim O Senhor A senhora Jovem Tornou Uma joia E uma luz Que brilha Aliás de Deus Para levar Essa mensagem Para que você Possa Ter As suas alegrias Para que O Espírito Entre E venha Trazendo Boas caminhos Trazendo Boas orientações Você venha Sentir Palavras Você venha Sentir A graça Você venha Sentir O prazer Venha Poder Sentir O amor Antes de Repudiar Falar Do seu irmão Contar Algo Do seu irmão Primeiro Tirar O ardeano Do tesouro Meu irmão Primeiro Tirar Primeiro O seu Para tirar Do seu irmão Entendeu Meus queridos Porque na verdade O que está faltando Nessa terra Hoje É amor É união É a convivência É o pão Estão se enfriando A pessoa Está dando amor Na verdade Tem muitos Fazendo cura Milagrosa Mas agora Quero ver Agora Todos estão Ó Ó o medo Ó E o medo Cadê As curas Que você falava Que fazia Cadê O teu poder Que você tinha Para comunicação Com Deus Aonde você se esconde Mais escondido Que os espíritas Os espíritas Ainda tem coragem De chegar Até agora Numa rede E dizer Que Deus está Com você Que Deus Ele existe Que Deus é O verde grandeiro Que Deus E renova Cristo nos fala Levanta a cabeça Porque para nós Na verdade É Queremos dizer É o medo É É o que está matando A pessoa está se Fazendo pavor De que se cuide Né Que é o dever Se cuidar Levar as suas mãos Não é É Abre a sua máscara Ao sair É Pregar o amor É É É Nas suas orações Buscar as orações Para que o espírito Do pai Possa operar E sangue E Ricamente Ele operando Ricamente Fazendo coisas Favoráveis E agradáveis Para você Então meus queridos E amados Irmãos Sou espírita Jorge Santo Como ele vai ser Espírita Eu tenho orgulho De ser espírita Porque eu não vou Na verdade Escolher Quem tem Quem não tem Todos para mim São irmãos E para mim Todos vivem em Cristo Jesus E todos os filhos De Jesus E da salvação Não acaba A ninguém Não acaba Perdão Não acaba A ninguém A salvação A salvação Acaba só A Deus Não acaba O padre Santo não acabou O pastor Depois A morte Só quem sabe Para onde Vamos É o pai Mas ninguém Sabia Então Nós na verdade Primeiro fazer A boas ação Fazer o melhor Para aliviar Nossos pesos Para nós chegar Do outro lado Na verdade Ter um lugar Ter um canto Ter um lugar De repouso É isso Que o espiritismo Prega É isso Que o espiritismo Faz É isso Que o espiritismo Ensina É isso Que o espiritismo Nunca viveu Com ódio O espiritismo Ama a igreja católica O espiritismo Ama o evangélico O espiritismo Enfim Ama todas as religiões Sabia? Porque é um só Deus Para servir Não há três Nem quatro Nem cinco Agora cada cá Tem suas doutrinas Diferentes Nós temos que respeitar A doutrina de cada um Agora tem uma coisa Na verdade Julgar A Maria O José O João O Pedro Porque eles Vivem naquela vida Não Está errado Mas tem que orar Para esses irmãos Por essas irmãs Na verdade Quem é você Para julgar? Olha o tempo que se passa Ainda nós sabendo Nós não sabemos Aonde vamos cair Mas queremos Dizer o Senhor e a Senhora Que vamos passar Por essa tempestade Novo tempo Nova vida Nova oportunidade Está vindo E essa doença Vai passar Com a força de Deus Pai de Deus Filho de Deus Espírito Santo Porque o pai Vai botar a mão E não está chegando A vinda Nem a volta De Deus Como o povo fala não De maneira nenhuma É para que o amor Para que o amor das pessoas Se largar Esfriar E esquentar melhor O amor A união A alegria É acabar Com essa Influência De qualquer coisa A voar um em cima do outro E matar Roubar Destruir Que é Vingança Não acabar de vingança Meus queridos irmãos Vamos buscar a paz Vamos buscar o amor Vamos buscar a vida Vamos buscar o eterno Vamos Vamos deixar de vingança Porque na verdade Por que vingança? Aonde você vai passar Para a mesma dor um dia Meus queridos irmãos Porque o amor Ele é o melhor Melhor remédio E nós temos Vamos limpar A nossa A nosso coração Limpar a nossa mente Vamos buscar a paz Vamos buscar a luz Meus queridos irmãos Muito obrigado Por estar aqui Por esse momento Dizendo que o Espiritismo Meu amor O Espiritismo É um bem estar Que faz para cada um de nós E eu agradeço Agradeço A sua espírita E agradeço Você já tem me ouvido Dá um joia Nos inscreve Em nosso canal Tem mais Precisa Se inscreva Precisa Se inscreva Se inscreva Precisa Precisa Se inscreva Se inscreva Se inscreva Precisa Ajuda Se inscreva Se inscreva Ajuda Se inscreva O melhor Para Vamos morar Pelo Brasil E o mundo Jói e Santo Mais uma vez Este O aqui Jói e Santo 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 Jói e Santo